Fala aí pessoal, mais uma vez aqui na feira de bota de João Alfredo aqui ó Hoje 21 de 8 de 2023 Manhã churrosa aqui ó, mas tem bastante animal aí Aí eu vou mostrar pra vocês aí, dar um giro aí na feira Fazer uma pesquisa de preço pra vocês aí, beleza? Se você quer novo, quer novo, se inscreva no canal aí Deixe seu joinha, ative o sininho das notificações aí Beleza? E vou dar um giro aí, mostrando aí pra vocês aí Ah, o velhinho aí Bota essa bolinha Eu não vi daí na feira Aí ó, chiola já irá lá Manhãzinha já irá na feira Aqui entra um pelo outro Ela é 60, tu cai Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tá precisando quanto aí? Tô pedindo 420 420 aí pessoal, pra vender Ainda tem um chourinho, pedindo é vender É, ainda tem um chourinho aí Valeu meu amigo, boa sorte aí Tão girando aqui na feira Mostrando pra vocês aí Tá pedindo quanto aí meu amigo? Tá pedindo quanto? Nessa bolinha 250 250 aí ó 250 50 Marra aí Marra aí Marra aí Cigar ou parem? Oi 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 Tá tendo em quanto aí, amigo? 700 700 700 700 reais aí, pessoal E girando uma feira aqui, ó Tá tendo em quanto as duas? 500 contas 500 contas aqui, pessoal 500 contas aqui, ó Na feira aí, valeu Só uma cabrona aqui Tá tendo em quanto aí, amigo? 500 500 contas aí, pessoal Na feira de João Alfredo Quem nunca conheceu, a feira de João Alfredo Pode vir conhecer Uma das melhores feiras da região Gostei bastante animal Virando aí, montando a feira aí Alô, William Aqui é a partir de quanto, amigo? A partir de quanto? 1.303 1.303 1.303 aqui, ó 1.303 1.304 1.303 5.304 5.305 R$ 1.000,00 nessa parede aí, pessoal. R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Essa parede, eu vejo ele aí. R$ 1.300,00. R$ 1.300,00 aí. R$ 1.300,00 o pessoal na parede aí. Estamos girando aí na feira. Foi muita chuva esse final de semana aí, pessoal. Mas tem baixado animal hoje. Olha a cabrinha parida aqui. Bom dia. Essa cabra parida é quanto? R$ 1.000,00? Uns três bodinhos dela. Aí, macho. R$ 1.000,00 aí. Três bodinhos aí. Estão girando aqui na feira e mostrando para vocês aí. Agora você vai ter. Que sobra? Vou comprar uma burra. Quê se da sua peça? Quê se pinta? É? É? É, com que vem da porra. não só no dinheiro que eu botei, dessa porra eu vou dar mais dez contas a vocês uma cabrona bonita aqui eu vou dar mais dez contas a vocês dois votos a vida é boa bom dia 1.100 1.100 aqui 1.100 2 votos o menino da 3.70 eu dou pra 4.100 eu tava ficando a bota eu vou ficar só com a bota aqui virei mostrar pra vocês aí a feira a feira de bota de João Alfredo dia 21 de 8 de 2023 Aqui tem pra todo gosto aí, pra você escolher aqui, gosto de bolso. Olha a feira aí pessoal, como funciona a feira. Olha a feira aqui, olha a feira aqui. Olha o que é bonita aqui, olha a feira. Olha o sauvia de uma olhada aqui. Olha a faira aqui. Olha a faira aqui, olha a tira aqui. Está pedindo quanto, meu amigo, aqui? 800 800 aqui, olha 800, pessoal, olha Uma ovelha bonita 2 marrãs aqui, olha Está pedindo quanto, minha amiga, nessas marrãs? Sorão? Vamos virando aqui na feira É a feira de bola de jogo freio Uma corredinha, parei daqui Bom dia Está pedindo quanto, essa corredinha? 400 aí, pessoal 400,00 reais aqui 4,00,00 Não deixa, não Não deixa, não Vamos dar o que quiser Um dinheiro Se quiser, vamos ganhar 4,00